Vamos falar sobre psilocibina. E, novamente, hoje vamos nos concentrar especificamente na psilocibina e deixaremos de lado todos os outros psicodélicos para episódios futuros. A psilocibina é o que chamamos de triptamina. Isso se refere à sua composição química, não à chamada viagem psicodélica. Na verdade, é escrito de forma diferente. Triptamina é TRYP, viagem, TRP, claro. Triptaminas incluem psilocibina, mas também coisas como o DNT e 5-mel-DNT. Os psicodélicos da triptamina se assemelham muito à própria serotonina. É isso mesmo, a maioria de vocês provavelmente já ouviu falar da serotonina química, e a serotonina é o que chamamos de neuromodulador, o que significa que seu cérebro e corpo a produzem naturalmente e que modifica ou altera a atividade de outros neurônios e circuitos neurais. E faz isso geralmente aumentando ou diminuindo a atividade desses circuitos neurais. Se eu fosse mostrar a você uma imagem da estrutura química da psilocibina ou seu derivado ativo, a psilocina, também colocaria ao lado uma imagem da estrutura química da serotonina. Desde que você não fosse um químico que realmente gosta de se concentrar nas diferenças detalhadas entre as coisas, diria que elas são muito semelhantes. E, de fato, a psilocibina e sua forma ativa, a psilocina, são muito semelhantes estrutural e quimicamente à própria serotonina. Agora, como mencionei antes, a serotonina é algo que você produz naturalmente. E sim, é verdade que cerca de 90% da serotonina em seu cérebro e corpo é produzida em seu intestino. No entanto, ao contrário da crença popular, a serotonina em seu cérebro não é fabricada a partir da serotonina em seu intestino. Você tem fontes independentes separadas de serotonina. Ou seja, você tem neurônios específicos que produzem serotonina em seu cérebro. Você também tem serotonina em seu intestino, e esses funcionam mais ou menos em paralelo separadamente. Agora, o que a serotonina faz? Isso é realmente importante de entender por causa da semelhança entre a psilocibina e sua forma ativa, a psilocina e serotonina. A serotonina, por ser um neuromodulador, altera a atividade de outros neurônios, e os efeitos líquidos dessas alterações são coisas com as quais você está familiarizado. Por exemplo, saciedade ou a sensação de que já tivemos o suficiente de várias coisas, como comida, interação social, sexo ou prazer de qualquer tipo. A serotonina está envolvida em tudo isso e em um número enorme de outras coisas, como a regulação do humor, como a nossa própria sensação de prazer ou falta de prazer, como se nos sentimos motivados ou não, ela funciona em conjunto com outros neuromoduladores como dopamina e epinefrina e norepinefrina. Na verdade, se este fosse um episódio sobre serotonina, o que não é, você logo perceberia que a serotonina está envolvida em tantas funções diferentes que impactam nossa vida diária. E essa é uma das razões pelas quais certos medicamentos antidepressivos que alteram, aumentam ou diminuem, a quantidade de transmissão de serotonina no cérebro, muitas vezes tem muitos efeitos colaterais relacionados a coisas como humor, libido, apetite, sono, etc. É porque a serotonina está envolvida em muitas coisas diferentes. E a serotonina está envolvida em tantas coisas diferentes porque existem muitos chamados receptores de serotonina diferentes. A serotonina é uma substância química que chamamos de ligante, e o ligante químico é simplesmente o que se conecta ao receptor dessa substância química ou ligante. Os receptores, neste caso, os receptores de serotonina, têm a oportunidade de fazer todo tipo de coisas diferentes. Eles podem alterar a atividade dos neurônios, tornando-os mais ativos ou menos ativos. Eles podem causar a liberação de fatores de crescimento, garantindo que esses neurônios reforcem ou até mesmo construam conexões mais fortes para que tenham maior probabilidade de serem ativos no futuro. A ligação da serotonina a receptores específicos pode até alterar a expressão gênica em células específicas, fazendo com que essas células proliferem, então produza mais delas, tornando essas células mais robustas, fazendo com que essas células interajam com novos elementos do cérebro e do corpo. Basicamente, a serotonina e todos esses diferentes receptores aos quais ela se liga têm dezenas, se não centenas, e talvez até milhares de funções diferentes. Portanto, o fato de a psilocibina se parecer tanto com a serotonina leva a uma pergunta muito importante que todos devemos nos fazer. Por que a psilocibina, que se parece tanto com a serotonina, quando a tomamos na forma de cogumelos mágicos ou alguma outra forma, talvez a forma sintética da própria psilocibina, que hoje em dia é fabricada em laboratórios e colocada em diferentes alimentos e pílulas contendo psilocibina, etc., padrões de pensamento particulares e neuroplasticidade que, em muitos casos, no ambiente clínico, desde que as coisas sejam feitas corretamente, melhorias no humor, alívio da depressão, alívio de vários transtornos compulsivos, etc., certo? Tchau, tchau.